Olá fãs de tecnologia! No vídeo de hoje, reunimos alguns celulares que ficaram famosos por serem os designs diferentes do normal. Algumas grandes empresas do mercado já tentaram inovar com produtos futuristas demais que ficaram meio esquisitos, e a maioria não fez muito sucesso. Quer conhecer? Então vamos lá! E vamos começar com o aparelho mais comum, o Galaxy Beam E8530 da Samsung. Em primeira vista, o design é até normal, mas ele possui uma característica bem peculiar, um mini projetor embutido no topo do aparelho. É isso mesmo! Segundo a Samsung, em uma distância de 2 metros, o projetor conseguia reproduzir a qualidade de uma TV de 50 polegadas. O smartphone foi lançado em 2012, contudo, não cumpriu muito bem a sua proposta, já que o projetor tinha resolução de apenas 640 x 360 pixels, e o fluxo luminoso era apenas de 15 lumens. Apesar disso, o Galaxy Beam até que fez sucesso, e conseguiu se manter no mercado por alguns anos. Você lembra do Motorola Flip Out? O design do aparelho era semelhante ao dos celulares Flip, porém ele tinha um formato quadrado. A tela do Flip Out ficava na parte externa do aparelho, que girava para mostrar o teclado. O problema é que a tela era muito pequena, com apenas 2,8 polegadas e com resolução de 320 x 240 pixels. Acessar a internet pelo celular era impossível, já que as letras do navegador eram minúsculas. Apesar desses detalhes, o Flip Out era um aparelho potente para a época, com uma memória RAM de 512 MB e sistema Android 2.1. Era o que todos queriam em 2010. O Serene da Samsung não chegou a ficar muito popular. A culpa provavelmente é do design desenvolvido pela companhia sul-coreana em parceria com a Bang Olufzen, uma empresa de equipamentos de áudio. O aparelho parece mais uma caixa de maquiagem do que um celular. E um outro ponto super negativo é a localização da câmera VGA, que foi posicionada na lateral do aparelho. Assim, basicamente o dono de um Serene só conseguia fotografar e visualizar a imagem em uma única posição, a não ser claro que ele fizesse alguns malabarismos. E em 2004, foi lançado o Nokia 7280, o aparelho que ficou conhecido como Telefone Batom, já que tinha o design longo e estreito. O celular fez parte da linha Fashion Phone, lançada em 2004, e além do visual, ele tinha uma pequena tela, câmera VGA e bateria de 700 mAh. Em 2003, a companhia finlandesa lançou o Nokia 7600, um aparelho que, na realidade, parecia mais um minigame. O formato dele também lembra uma gota d'água, e apesar de estranho, foi um bom celular pra época. Ele oferecia uma câmera VGA, reprodutor de MP3 e inúmeras capas intercambiáveis. O 7600 foi o segundo lançamento da Nokia que disponibilizou a conexão 3G. O Nokia N90 foi outro modelo que fez bastante sucesso, principalmente pela sua aparência. O aparelho era do estilo Flip, o que era comum em 2005 quando foi lançado. E além de abrir e fechar ao estilo Flip, os usuários também podiam girar a tela. Assim, você poderia usar o celular como uma filmadora de 2 megapixels. E para ajudar nas filmagens, ele vinha com flash embutido e uma lente da fabricante Carl's Eyes. Em 2003, a Siemens também decidiu focar no mercado fashion para desenvolver seus celulares. Então ela anunciou a linha X-Libri. O X-Libri 6 é semelhante ao Serene, com um design que faz o aparelho parecer uma caixinha de maquiagem. Após apenas 780 mil unidades vendidas ao redor do mundo, a Siemens decidiu interromper a produção dos modelos. Certamente, o G450 da Toshiba é um dos aparelhos mais estranhos da lista. O design dele é realmente peculiar. Basicamente, ele é um controle de televisão com um teclado dividido em dois círculos, e a tela em um outro círculo no topo do aparelho. Fora o design estranho, o G450 não era muito surpreendente. O modelo F300 oferece duas telas. De um lado, há teclas com o display principal menor voltado para o uso normal e o outro apresenta uma tela maior com um painel de controle musical. O celular foi uma boa opção para os usuários que têm um apreço especial por ouvir música, mas só para isso mesmo, pois o design de duas telas não fez tanto sucesso. E claro, não podíamos esquecer do N-Cage, outro aparelho da Nokia com um design bem diferente lançado em 2003. Ele foi o primeiro híbrido entre um smartphone e um console. Com a fama dos consoles portáteis como Game Boy Advance da Nintendo, a Nokia decidiu desenvolver uma fusão entre as duas plataformas de entretenimento. O design do aparelho lembrava de um Game Boy Advance, com formato horizontal, tela centralizada e teclas nas laterais da tela. No período de comercialização do N-Cage, diversas empresas do mercado dos games como a Sega e a Atari desenvolveram seus jogos para o dispositivo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você ainda tiver um tempo, assista ao nosso vídeo com 15 dicas e truques para você aprimorar o uso do seu LG K41S, K51S e K61. E para mais notícias sobre o mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br. Um abraço e até o próximo vídeo.